Hoje tem uma receita de pedido... Ah, gritei? Não. É que você tampou os ouvidos? Eu não tampou. Hoje temos lasanha de berinjela aqui no canal e essa receita é um pedido especial do Lu, que é super ativo aqui no canal. Assiste todos os vídeos, comenta em todos os vídeos. Joinha pra você também, Lu! Então essa receita é pra você! O processo é muito simples. Pra começar, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui duas berinjelas grandes, mas se você tiver uma forma maior ou menor, você pode adaptar e reduzir aí as proporções pra fazer na sua casa, tá? Primeiro eu vou começar grelhando a minha berinjela. Esse processo é importante porque, além da gente dar uma desidratada na berinjela, porque quando ela vai pro forno, ela acaba soltando bastante líquido. Ela fica bem saborosa. Então eu cortei aqui a berinjela em fatias de aproximadamente um dedo. Vou pôr um fiozinho de azeite aqui na frigideira, pra dar uma grelhadinha dos dois lados. E vou pegar também aqui, ó, um temperinho, sal e pimentinha, pra polvilhar na nossa berinjela. Vou já dar uma temperadinha nela, ó. Agora a gente espera, né, bó? Ó, mais demoradinha é dessa grelhadinha nas berinjelas. Mas depois disso, gente, o processo é baba, ó. A minha pilha de berinjelas já grelhadas, e ela fica bem saborosa nesse esquema, viu? Agora a gente vai montar a nossa lasanha. Aí o segredo também, pra você ter uma lasanha de berinjela, ó, maravilhosa, é ter um bom molho. Esse molho de tomate que eu tenho aqui, que já tá prontinho, eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então é só você clicar no card que tá aparecendo, pra você fazer um molho delícia pra sua berinjela. E esse é um molho de tomate. Você pode fazer a versão com molho bolognese também, por exemplo? Quer com carne moída? Pode e vai ficar maravilhoso. Tem receita no canal? Não? Não tem ainda. Mas se você deixar aqui nos comentários, quero molho bolognese, eu faço um maravilhoso só pra você. Então vamos fazer essa montagem aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar um pouco de molho, pra umedecer o fundo da forma. É importante uma forma, uma travessa, que possa ir pro forno, tá? Então vamos colocar um pouco de molho aqui. Não precisa ser muito, não. Uma conchinha e dá uma espalhada. Agora a gente vem com a nossa berinjela. Põe a berinjela, vamos fazer uma camada. Eu gosto de colocar elas assim, ó, não no mesmo sentido. Você põe ela de um lado, depois a outra pontinha pro outro, porque aí ela dá o encaixe certinho. Peraí, aqui. Agora eu vou pôr mais um bocadinho de molho aqui por cima, ó. Da nossa berinjela, pra dar aquela umedecida nela. Mas é pra fazer uma sujeirinha, tá? Não precisa pôr tanto, não. Ó, só pra dar uma umedecida. Aí eu vou vir com mussarela e presunto. Eu vou usar mussarela e presunto. Mas você pode, por exemplo, usar frango desfiado, calabresa ou qualquer outro recheio que você queira. Ou se você fizer o molho bolognesa, por exemplo, aí você pode fazer só, completar aqui com queijo. Que vai ficar maravilhoso. Então, fica a dica aí. Vamos primeiro colocar o presunto, que eu vou usar aproximadamente pra montar tudo aqui. Três xícaras de chá de presunto. E esse presunto aqui eu já comprei e pedi pra ralar no mercado. Que aí fica mais gostoso. Porque senão, quando você vai cortar, se tiver fatiado, corta, vai pedaço do presunto pra um, o outro fica sem presunto, entendeu? Então, você viu só que eu montei uma camada, que eu botei tudo presunto, pus metade do queijo, agora na última aqui camada antes de levar pro forno, eu pus o resto do queijo e ainda vou finalizar com parmesão ralado. Pra dar aquela gratinada boa no forno, né? Do jeito que a gente gosta. Então, vamos botar aqui, parmesão, ralei ele bem fininho. Esse rapidez! Agora vai pro forno por uns 30 minutinhos pra derreter o queijo. Porque como a gente adiantou o processo aqui da berinjela, ela já tá praticamente cozida. Então, esse tempo aí de 30 minutinhos no forno vai ser suficiente pra derreter os queijos e finalizar o cozimento aqui da nossa berinjela. Nossa, gente, meu forno desligou. Eu não tenho ideia o cheiro que tá aqui, gente. Olha, foi o tempo de dar aquela gratinadinha. Olha isso aqui, ó. Pensa bem. Um pedaço generoso, né? Porque esse aqui vai ser o armoço gostoso. Olha. Bob, você tá vendo? Uhum. Aqui, ó. Hum, gente, tá enchendo minha boca de água. Vocês acreditam no negócio desse? Se você chegou aqui e tá vendo eu dando essa garfada, faz o seguinte. Deixa aqui embaixo, hashtag, lasanha de berinjela, pra eu saber que você tá firme e forte, né? Ó. Hum. 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 Tá bom mesmo. Pode falar? Tá bom mesmo. E o molinho, gente. Que é o mesmo. Que é o segredinho que eu te dei, hein? Assiste como fazer o molho de tomate aqui no canal. O molinho bem feito é um sucesso pra essa receita. Eu vou ficar aqui comendo minha lasanha. Enquanto você vai separar os ingredientes pra correr pra fazer aí no final de semana também. Então deixa seu like, compartilha com seus amigos esse vídeo pra ser um sucesso. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.